Na Band News FM, Banzai Brasil. Banzai! Toda vez que toca essa vinhetinha, todo mundo dá bancada samba. O Megali na casa dele, a Ellen, eu aqui. Eu tenho certeza que ela, lá do outro lado do mundo, também dá uma sambadinha. Por que a Glenda Kozlovski, né? Ela tem esporte correndo na veia. Glenda, eu vi que você postou uma foto da... Oi? Tudo bem? Oi, gente! Achei que eu tinha ouvido a sua voz. Glenda, eu vi que você postou uma foto linda da Rebeca Andrade agora no seu Instagram. Por que que participação fez essa garota na Olimpíada, hein, Glenda? Essa menina é gigante mesmo. Bom dia pra você ou boa noite? Sei lá. É, muito bom dia pra vocês. Boa noite aqui pra mim. E eu acho que eu vou ter que botar meu fone, porque tá... Vocês estão me escutando duas vezes, não estão? Não, tá tudo bem. Não, tá tudo bom. Mas tá legal, viu, Glenda? Se tiver muito complicado aí, não precisa. Tá bom. Manda bala, vai lá. Pronto, agora ela fez o fone. Não, peraí, deixa eu ver. Ah, melhorou muito. Melhorou. Melhorou. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Tava ruim. Tava ruim e a gente não sabia, hein, Carla. É. Não, a Rebeca é uma gigantesca, né? Uma atleta... A gente pode dizer agora que a Rebeca é uma atleta completa, né? Uma atleta que conseguiu buscar o lado pior dela, que era de fato a questão mental, né? Ela tinha um bloqueio mental muito grande, principalmente em horas de decisão, ela ia bem na qualificação e quando chegava numa final, quando ela tinha que decidir, ela não conseguia muito, até por causa das lesões, né? Ela teve três lesões muito graves, três operações, reconstruiu o ligamento três vezes, o mesmo ligamento, do mesmo joelho. Então existia um bloqueio, um bloqueio mental muito grande ali, sabe? Uma insegurança muito grande. E ela foi buscar isso, ela cuidou disso com a psicóloga Aline e agora é uma atleta completa, ela é monstruosa, ela é grandiosa, né? E foi muito bacana a participação dela, uma participação histórica, né? Assim, se a gente começa a colocar primeiro, ela ganhou vários primeiros, né? Primeira mulher atleta brasileira da ginasta a ser medalhista. Pela primeira vez temos uma mulher brasileira, uma atleta brasileira a ganhar duas medalhas na mesma edição dos Jogos. Primeira campeã olímpica da ginástica artística, né? Primeira atleta da ginástica, mulher campeã olímpica. Ou seja, o nome dela já está na história. Foi um dos grandes nomes da ginástica durante os Jogos Olímpicos aqui, sem dúvida alguma. Sem sombra de dúvida. Só lembrando que amanhã a gente tem a participação da Flávia Saraiva também na trave. E Simone Biles, a americana que saiu por causa da saúde mental das outras finais, voltando amanhã também. Vai ser um grande espetáculo e a gente vai estar de olho. Agora, Glenda, nos outros esportes, outras modalidades, o que é que a gente espera... Oi, diga, desculpa. Não, vou botar uma pimenta aí, né? Só uma pimentinha. Coincidentemente ou não, a única prova que a Simone Biles vai disputar é a trave. E a trave, a Rebeca não está. É, não, é verdade. Pimentinha. Tá bom. Eu teria medo também de encarar uma Rebeca pela frente, tá doido. Então, você tem alguma informação nesse sentido? Como é que é isso? Não, disso que eu tô falando? Não, não tem informação nenhuma não, viu, gente? Isso aqui é observação minha. Tá bom. É observação do que eu vi no Qualifying, é observação desse movimento todo. Eu só me chamo a atenção. A única prova que a Simone Biles vai competir é justamente na trave, onde a Rebeca não está. Mas, Glenda, o que eu queria saber é o que a Biles tem. Porque o que ela não está legal da cabeça, isso está na cara, né? Ninguém desiste à toa de participar de competições olímpicas. Mas ela tem o quê? Uma depressão, síndrome do pânico, uma miríade ali de possibilidades psiquiátricas é muito grande. A gente não tem essa informação ainda, né? Não, ninguém tem essa informação. Nossa, ela foi muito blindada, viu, pelo Comitê Olímpico Americano, com muito apoio de todos os atletas americanos. Não só dos americanos, mas da comunidade toda mesmo, né? De muita gente ela teve apoio. Eu acho que é uma situação muito delicada, né? Você tomar uma decisão dessa de não participar estando nos Jogos Olímpicos já, eu achei de uma tremenda coragem, né? Chegar e dizer, olha, eu vou cuidar da minha saúde mental, eu não estou pronta para essa pressão toda. E aí, aos pouquinhos, ela foi tomando a decisão do que ela iria participar ou não. E aí saiu essa notícia que ela vai, então, para a final da trave. Vai competir pelo menos na final da trave, abrir mão de tudo menos da trave. E a trave foi, inclusive, na Olimpíada do Rio de Janeiro, só para completar, a trave foi a única medalha de ouro que ela perdeu nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro foi justamente a trave. Eu pergunto, viu, eu passei por um quadro de síndrome de pânico, faz coisa de, sei lá, 15, 14 anos. Estava na Band News já, entrei em licença e o André Luiz Costa, o nosso diretor na época, me deixou muito à vontade para voltar quando bem entendesse. E uma, duas, três vezes eu liguei para ele e falei, amanhã eu volto. Mas, cara, a noite vai passando, você não dorme, você sente aquela angústia, você não consegue sair de casa. Não é brincadeira, eu entendo que quem nunca teve que passar por isso, não compreenda como é difícil enfrentar quando o cérebro não está equilibrado, quando você não está legal da cabeça. Mas você não sai de casa, cara. Então foram duas, três vezes que eu liguei durante a madrugada e falei, não vai dar. Não vai dar. Até que a gente conseguisse encontrar ali a linha fina do tratamento. E aí depois está tudo bem, a gente toca a vida adiante, né, a medicina está aí para isso. Mas enquanto a gente não chega nesse ponto, é muito difícil. Por isso que eu fico extremamente desgostoso quando eu vejo gente chamando a Simone Bales de covarde. Pipocou. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é uma ignorância brutal. Acontece. Acontece, inclusive, com... Agora, existe uma linha, viu, gente, tem gente... Desculpa te interromper, perdão. Não, não, não interrompeu, não. É que tem um delay, às vezes eu interrompo e... Agora, existe aqui, não estou falando aqui do Brasil, não, tá? Atletas brasileiros, porque como eu estou dentro lá do time Brasil, pode ser que apareça alguém falando, né, que, ah, será que ela escutou isso dentro do time... Não, não, não foi com atleta brasileiro, não, de forma alguma. Foi lendo por aí. Tem gente que diz o seguinte, que fala, poxa vida, ela então deveria ter aberto mão da Olimpíada, desde o início, entendeu? Lá na qualificação americana, ela poderia ter falado, olha, eu não estou bem, eu não vou para a Olimpíada. É, mas como ela disputa vários esportes, pô, eu não estou bem nesse momento, mas daqui a uma semana, quem sabe, o remédio já fez o efeito. Bom, tanto é que ela está aí, vai disputar a trave, numa dessas vai lá ganhar uma medalha de ouro, já é alguma coisa para ela, obviamente vai ter um valor muito grande se ela conseguir passar por essa barra pesada e ainda conseguir disputar em alto nível a trave. Então, eu imagino que ela pensou que daria, eu vou porque eu acho que vai dar, mas aí os dias vão se passando, a cabeça não está ajustada, o corpo não responde, esse não vai dar, esse não vai dar. Tá bom, tem a trave, vamos tentar, vamos torcer para aquela dispute, eu não quero fazer julgamentos precipitados aqui, porque a gente não sabe o tamanho do drama que ela está enfrentando lá entre as quatro paredes do apartamento na Vila Olímpica, não deve estar sendo fácil para ela, estou desejando toda boa sorte para a Simone Biles amanhã, viu Glenda? Glenda, vamos fazer as projeções? Eu também, eu estou com você, eu sou defensora da Simone Biles, eu sou defensora do talento, essa menina é gigante da ginástica, eu sou defensora do esporte mundial, não só da ginástica artística, tudo que ela fez e tudo que ela faz, ela é uma pessoa muito presente na equipe americana, ela ajuda bastante todas as meninas, eu torço muito para que ela se recupere, para que ela se cuide, eu acho que a saúde mental da gente é a coisa mais importante que tem, sem a saúde mental a gente não consegue fazer nada, eu imagino a barra que foi passar por esses jogos desse jeito, né, abrir mão da sua vaga nas finais, abrir mão da equipe, por exemplo, de ajudar a equipe, ela foi enorme quando ela disse que eu vou atrapalhar as meninas que vieram aqui preparadas e sonhando com essa medalha, eu posso atrapalhar a vida delas, imagina você tomar uma decisão dessa, imagina você botar a cabeça no travesseiro e ficar pensando sobre isso e tomar essa decisão, é de uma maturidade enorme, ela foi muito gigante, muito corajosa, continuo aplaudindo a Simone Biles e continuo torcendo por ela, só não vou torcer muito mais porque eu torço pela Flávia e essa raiva. É, torcemos nós esperando o Mútil, né. É, amanhã todo mundo torcendo pela Flávia. Ô Glenda, vamos fazer a projeção então para os próximos dias, o que a gente espera aí, a gente tem que estar de olho em que a partir de agora? Cara, eu até anotei aqui, porque para falar a verdade, agora que eu comecei a fazer essas projeções todas, né, o dia é tão corrido, mas olha, a gente tem aí um futebol masculino que certamente não é possível que não vai ser a medalha de ouro, eu cravo a medalha de ouro, eu, Elia Júnior, a gente está aqui, o Elia então que está cobrindo de fato o futebol masculino, ele também crava a medalha de ouro. A gente tem o vôlei masculino, a seleção masculina que é a candidata favorita aí também essa medalha de ouro, começou não jogando muito bem, tomou 3x0 ali da Rússia, levamos um susto, mas a gente estava até comentando hoje que esse 3x0 que a Rússia deu em cima da seleção masculina de vôlei foi ao mesmo tempo uma chacoalhada no time inteiro. E esse 3x0 aí pode virar essa medalha de ouro sim, eu acompanho ali de pertinho, eles estão muito focados, eles não gostaram de perder de 3x0 para a Rússia de jeito nenhum. A gente tem a Beatriz Ferreira no boxe, a nossa querida Bia, que vai lutar amanhã às quartas de final, brigando aí por uma vaga na final, se eu não me engano, e assim, ela é a grande favorita, campeã mundial, é favoritíssima medalha de ouro e olha, no boxe não se fala em outra coisa e ela mesma não fala em outra coisa. Você sabe que eu tenho um colete? Eu tenho 3 coletes, uma cor que é bronze, a outra que é prata e a outra que é dourada, até o meu colete dourado está até aqui. E hoje, por acaso, eu estava com o meu colete dourado por causa da Rebeca, de ontem, por causa da medalha de ouro da Rebeca. E aí encontrei com a Bia e a Bia falou, ah, gata, ela é baiana, né? Deixa eu pegar nesse colete, porque esse colete vai ser meu, esse colete aí é meu. Então, assim, quando você vê uma reação dessa, você fica feliz, né? Eu fico feliz. Eu acho que a gente tem que parar, o atleta brasileiro tem que parar de evitar a camisa do favoritismo. Quando você é um campeão mundial, quando você está entre os 3 melhores do mundo, você é um dos favoritos, a medalha de ouro, sim. E por que negar isso? Não é verdade? É bem diferente você aceitar um negócio desse do que usar um salto alto. Isso não é usar o salto alto. Isso é só dizer, eu sou capaz e eu posso. E eu concordo com esse posicionamento. Muito bom, muito bom. A gente tem vela, né? As chances da vela, a Martini e a Cayena, que são as atuais campeões olímpicas. A Golden Race seria disputada hoje, mas foi adiada para amanhã por falta de vento. Então, tem uma expectativa enorme aí nessa última regata que decide as medalhas. Porque, na verdade, é Medal Race, não é Golden Race. É Medal Race. É a corrida da medalha. A gente tem o Isaquias Queiroz na canalagem ainda, né? Ele foi para a semifinal no C2, que é de dupla, ele e o Jack. Mas ainda tem a prova dele sozinho, que é mais para o final da semana. Tem a Maratona Aquática com a Ana Marcela Cunha, que é também candidatíssima à medalha de ouro. Então, a gente tem algumas chances aí de medalha. Tem a Seleção Feminina de Vôlei, que entrou na competição, que está jogando muito bem, que estão super unidas. E hoje tem uma notícia super quente, viu, gente? A volta da levantadora Macris. Oi? É, tem o delay. O delay é chato. É daqui a pouquinho, né? 9h40 contra a Quênia. Mas aí também o Brasil está classificado, não deve ter muita dificuldade para passar pelas quenianas, né? Não, mas a volta da Macris é a notícia do dia. É a levantadora titular, ela é uma peça fundamental para essa seleção. A Roberta entrou muito bem. A Roberta foi gigante no último jogo. Mas a titular da posição é a Macris e é uma excelente notícia o retorno da Macris. Hoje ela não entra como titular, mas ela fica à disposição do José Guimarães. Ela treinou hoje. Aliás, só nós temos essa imagem, viu? Só o grupo Bandeirantes tem essa imagem desse retorno de treino da Macris com o time. Pois é, linda. Temos também o vôlei de praia. A Rebeca e a Ana Patrícia, a Ágata e a Duda foram eliminadas. Mas a gente tem aí a Rebeca e a Ana Patrícia, que são fortíssimas também, candidatas à medalha. Temos amanhã uma final 400 metros com barreiras. Alisson dos Santos. Eu cravo medalha com ele também, hein? Opa, aí sim. Quando a Glenda crava, é porque tem formação privilegiada, com certeza. E temos o skate parque. A gente não pode esquecer do skate parque. Temos o Pedro Barros, que é hexacampeão mundial da modalidade. E tem a Indy, que pode aí beliscar uma medalha também ali na categoria feminina, né? Entre as mulheres. Olha, é mais ou menos isso aí, viu, gente? Pelas minhas contas, é o que a gente tem. No total, nós temos 10 medalhas no quadro de medalhas. Mas já temos duas medalhas garantidas também no boxe, que pode ser bronze, prata ou ouro, com Abner Teixeira e com Herbert de Souza. Essa medalha, a gente já tem essas duas medalhas. Então, na verdade, a gente tem 12 medalhas, né? Sendo que essas últimas duas, a gente não sabe a cor delas. E a gente espera que seja, quem sabe, uma final aí. Que eles dois não acabem caindo aí numa final, indo pra uma final. E aí é ouro ou prata. Tomara, Glenda, tomara. Ô, Glenda, amanhã a gente pode ter você de volta aqui, contando mais dessa Olimpíada, nos atualizando, como é que vai ser, beleza? Claro que podemos. Eu não sei aonde eu vou estar, se eu estarei lá na base do time Brasil, se eu vou estar aqui no meu quartinho, que hoje está arrumado, eu estou até orgulhosa. Ah, que bonitinho. Certeza que ela preparou pra receber a gente, viu? Um beijo, Glenda. Bom descanso. Até amanhã. Beijão, Glenda. Tchau.